Bom dia, Pipos! Mais um dia de vida para comemorar. Estamos aí, estamos juntos. Vai ter uma corrida hoje, lá na Arena Pernambuco. Vai ter uns amigos meus que vão correr lá e vão lá prestigiar. Bora sim, bora? Levanta da cama, cuida da sua saúde. Vamos pedalar, rapaz. Fica em casa não, sai do sofá. Vem, bora, sai da cama. Bora pedalar. Cuida da sua saúde. Deixa de preguiça. Estou chegando na Arena, quebrado. Parado desde o dia 30. Estou sentindo, olha, como estou pegando. Fique gripado. Fui! Acabei de chegar aqui na Arena Pernambuco, pessoal. A galera vai correr hoje aqui. Estou procurando aqui, meus amigos, aqui, né? Estou procurando aqui, meus amigos, aqui, né? Olha, Mário Pernambuco, perdeu! Faz o capacete? Obrigado. Mano, achou para mim, foi. Quer dizer que ite, eu ri demais. Ite é coisa. Palhaço ali no Igura, sou eu, pô. Quer tirar meu emprego, é caramba. Fadigado. Que é isso, pô? Diga-se não. Corrida aqui, federação. O Fênix não vai correr, porque vai deixar a turma ganhar. Hoje, mas na próxima, treine o triplo. Ô, Cláudio, neutralidade, peso pesado, sumiu, foi. Guardou, vovô pedala. Já fez 100 quilômetros, a gente ficava safado. Olha aí, ó, vídeo aí. Beleza, meu irmão. Fadigado, fadigado. Agora aqui não, sai. Fadigado. Aqui, ó. Aqui anda 35 centímetros. Centímetro, 35 centímetros. Largou com tudo. Aqui, ó. Dá o bote escondar unha, dá o bote escondar unha. Ele bota você na fogueira, viu gente? O cara vai lá e tira a onda. Oxe, eu sou o... Aqui, peso pesado, categoria 205 quilos. Chega, Guga, só falta a luz. Vente embora, Guga, tá vendo tudo aqui, ó. Só tá faltando tudo na próxima. Mas me tirou, Zé Rigo, o cara tá lascado. O Malcos fala pro Rigo também. É, 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 é. É, é. Se inscreva no canal. 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 E...